Eu sou escritor, homossexual e estou doente de AIDS. Isso me torna um cidadão absolutamente comum, um brasileiro como quase todos os outros. Oprimido, mas cheio de esperança. Herbert Daniel, 42 anos, mineiro de Belo Horizonte, e Cláudio Mesquita, 40 anos, artista plástico carioca, uniram-se 18 anos atrás. Daniel e Cláudio se encontraram na política. Os dois escolheram a luta armada para combater a ditadura. Foram perseguidos e fugiram juntos do Brasil. Nunca se separaram. A equipe do programa e eu vivemos a vida deles por dois meses. A coragem e a solidariedade de Cláudio e Daniel. E a generosidade com que eles nos aceitaram, com todos os nossos preconceitos, conquistaram a mim e a equipe de reportagem. Acho que eles também vão conquistar vocês. Para mim a cabeça é ruim. Agora para o deles deve ser bom, não sei. E deve sofrer bastante. Porque eu acho que é um problema interno, é um problema de família. É um caminho totalmente errado, na minha opinião. E eu não ia limitar isso. Hoje o modernismo aceita tudo, eu não aceitaria. Homossexual? O senhor tem algum filho bicha? Não, graças a Deus não. Não tem homem mesmo. Hã? Lá em casa tem homem mesmo. Homem é homem. Mulher é mulher. Homem é homem. Mulher é mulher. O mundo não aceita a relação homossexual. A reprovação começou quando Tomás de Aquino, um filósofo cristão da Idade Média, afirmou que Deus criou os órgãos sexuais apenas para a reprodução e não para o prazer. O sexo entre homens só traz prazer. O sexo entre homens só traz prazer e por isso foi condenado. Eu não vou perguntar nunca por que eu, porque eu acho que eu mereço tudo o que eu tive. Eu não sei te dizer se isso é só uma paixão louca, se isso é um grande amor, se isso é um carinho intenso. Eu diria, meu Deus do céu, o limite da homossexualidade masculina qual é? É que esses cidadãos, eles são habitualmente considerados de segunda ou terceira categoria. O tempo pra eles corre mais do que os outros, então eles amam mais intensamente. Todo paciente, mesmo com AIDS, ele tem o direito de fazer um tratamento. Sem a convicção, a força, o heroísmo, a gana de vida, de prazer que essas pessoas têm, a gente pode, como médico, fazer muito pouco. A repressão, a discriminação, aquela coisa do, do, olha ali um gay, sabe? Eu acho que essa coisa faz com que a gente se sinta às vezes mais só. O homossexual foi completamente inventado, inventado pelo preconceito. Ele é tão inventado que parece que se criou uma identidade de alguma coisa que não existe. Todas as vezes que eu falo, eu sou homossexual, eu estou querendo me referir a um determinado tipo de orientação sexual que me leva a ter prazer sexual com pessoas de mesma conformação biológica do que eu. Isso é uma explicação muito ligeira pra uma coisa tão complexa quanto que é a constituição da sexualidade como um todo. Quando me perguntam sempre, você é homossexual por quê? Eu respondo, se alguém que é heterossexual me responde como surgiu nele a heterossexualidade, eu sou capaz de dizer como surgiu em mim a homossexualidade. É da mesma forma. O sexo da gente é muito parecido e ao mesmo tempo muito individual. Portanto, diferente de pessoa pra pessoa. Claudio, o Aterro do Flamengo é conhecido como lugar de pegação. O que é isso, Claudio? Olha, pegação... Pegação é uma maneira de você encontrar as pessoas, trocar olhares, encontrar um caso fortuito, na esperança da maioria sempre encontrar aquele cara que você vai viver a vida toda, que vai ser o seu príncipe encantado. Na maior parte dos casos é a procura do príncipe encantado mesmo, apesar de não existir, de quase ninguém encontrar. Na maior parte do tempo é isso. Quem me contou os segredos da prática e da história de um homossexual foi o Claudio Mesquita. Ele falou dele mesmo durante uma conversa longa aqui no Aterro do Flamengo. O Claudio não se esquivou de nenhuma das respostas que eu pedi a ele que me desse. E eu perguntei um mundo de coisas. No final, o Claudio confessou, meio sorrindo, meio brincando, que se sentiu uma espécie de traidor, por ter revelado publicamente alguns dos segredos do mundo exclusivo dos homossexuais aqui no Rio de Janeiro. Como a gente tem esse hábito de transar com uma pessoa que a gente não conhece, é absolutamente estranho que você paquera, escondido e transa, e a maior parte dos homossexuais, no seu clima de trabalho, de estudo, etc, etc, não diz que é, né? Então não pinta a relação que não seja a partir daí. E daí essa certa angústia que os caras ficam, esse certo clima de neurose que tem em todo lugar de pegação homossexual. As pessoas fazem uma pose aqui o tempo todo, quer dizer, ninguém vem aqui, senta e bate papo com os outros, entendeu? Ninguém ri muito, ninguém subia, ninguém canta, porque não pega bem. Sabe, você faz um teatro. Por quê? Tem um certo teatro, é mais ou menos igual o pavão em volta da pavoa, aquele lance de abre o leque, fecha o leque, e roda pra lá, roda pra cá. Tem muito, quer dizer, tem certos códigos que são determinados, eu não sei bem por que razões, mas que são determinados, por exemplo, o cara que senta, né, e deixa os outros ficarem passando, em geral o cara que tá sentado, ele se propõe muito mais a um papel ativo, entende? Então ele se deixa escolher. Então ele para e fica esperando. E o cara que circula muito tá procurando alguém e escolhe. Então a escolha é mais pelo lado de quem é passivo. Então tem todo um cerimonial que é feito, né? E que dependendo de lugar isso varia, né? Na França, por exemplo, isso chega a ser tão exacerbado que no Jardim de Tulleri tem pegação. Se você estiver no lado direito com o cara e tiver vontade de transar com ele, você tem que andar até o lado esquerdo, que é o lugar que o pessoal paquera pra paquerar ele lá, porque no outro lugar ele não olha pra você. Tá bom. Claudio, por que foi difícil pra você, quer dizer, assumir publicamente a condição de homossexual? Assim, eu digo assim, pegar de família, quer dizer, como é que foi essa trajetória pra você? Olha, pra mim especificamente não foi muito complicado depois de um certo tempo. Você se sentiu muito exigido a desempenhar, a ser um heterossexual? Eu com uma certa particularidade, que eu tive um pai absolutamente exemplar, absolutamente machão, né? E que projetou em mim durante a vida dele inteira que eu seria o seu seguidor, quer dizer, ele teve problema cardíaco muito cedo, né? Eu tinha 4, 5 anos, quer dizer, ele passou os 10 anos de sobrevida que ele teve desde o primeiro infarto até o momento que morreu, me preparando pra assumir a responsabilidade da casa, quer dizer, de ser o chefe da família, de cuidar da minha mãe, da minha irmã, etc, etc. Quer dizer, ser sensível sim, mas muito macho, ter muitas mulheres, muitas namoradas, quer dizer, ele me criticou durante a minha adolescência inteira, quando eu saia quase de casa, ficava muito em casa, porque eu tinha que sair, pegar umas mulheres, etc. Esse tipo de conversa acontecia frequentemente na minha casa, quer dizer, então existia de um lado essa exigência e de outro lado um desejo que eu não podia abrir pra ninguém, né? Por outro lado também, exatamente o fato de não assumir, o fato da homossexualidade ser uma coisa escondida na sociedade como um todo, né? Naquela época mais, muito mais do que agora, eu não conhecia absolutamente nenhum homossexual que tivesse um comportamento normal, quer dizer, pra mim, o homossexual era a bicha de rua, que eu na época achava um horror, quer dizer, eu perdia completamente a minha personalidade, a minha característica masculina, quer dizer, todo o meu papel social ia por água abaixo, e eu teria que virar uma coisa daquela, meio travesti, meio, sabe, meio desmanhecado, e não era bem aquilo que eu queria, quer dizer, isso não me dizia nada sexualmente. No começo, assim, eu senti, assim, os preconceitos, todos na cabeça da gente vão fervilhando, né? Mas eu fiquei pensando, medindo, tirando as minhas conclusões. Ele foi casado duas vezes, o Cláudio, não se deu bem. Pode ser que ele com o Daniel se endessem tão bem que ele suprisse um ou outro, não precisasse de mulher, né? E graças a Deus, os dois são tão bem que se vivem a fazer em 18 anos que eles estão juntos, né? É muito difícil você ser um par homossexual, porque você tem que fingir que você não é. Então é o caso de viver como amigos. Então, de repente, por exemplo, eu e o Cláudio tem um problema muito sério, a gente não tem nada em comum quando a gente tem que, por exemplo, falar, declarar. Quem é esse? Esse aí é meu amigo. Eu não digo que esse aí é meu par de vida, é uma pessoa com quem eu sou casado, é uma pessoa com quem eu estou partilhando tudo. Então é muito difícil. E é claro que quando você tem que viver com destino, você tem que assumir a hipocrisia de que são dois amigos vivendo junto, né? E que o que os olhos não veem, o coração não sente, mas só não sente o coração de quem está por fora. Porque quem está dentro tem um coração deste tamanhozinho, bem apertado, pelo preconceito, pelo sofrimento de ter que viver essa coisa escondida, essa coisa fechada. Esse tipo de relação sexual com pessoas desconhecidas tem a ver também com a clandestinidade do homossexual, por fato de ele não se revelar publicamente, como tal? Olha, eu acho que fundamentalmente a clandestinidade, ela cumpre um papel, a semi-clandestinidade sempre, não é uma clandestinidade absoluta. Você vive o sexo clandestinamente, você vive o resto da vida às claras. O problema que se põe é que todo o sexo e a forma de prazer, ela passa a ser confundida imediatamente com o encontro fortuito. Porque nesse encontro fortuito, você realiza uma parte de sua vida em que você não vive em público. Então, é claro que você estimula cada vez mais essa forma de encontro fortuito como sendo realização sexual. Isso é característica do gueto. Quer dizer, o fato de, muitas frequentemente, inclusive o homossexual moderno, hoje em dia, dizer, eu não gosto de transar com meus amigos. Então, eu teria aquela coisa de namorar um amigo. Ele não namora um amigo porque exatamente ele passa a confundir, inclusive, como trazer a busca, a caça, a paquera. Feliz? Eu sou, muito. E você sabe por que você decidiu ser homossexual? Eu acho que até buscando essa felicidade. Como não pode expressar com liberdade suas preferências, o homossexual enclausura-se num mundo à parte, num gueto, que inclui lugares fechados e áreas especiais da cidade. Nesse mundo onde o homossexual vive confinado, a regra número um é o segredo. Essa é uma das casas noturnas frequentadas por homossexuais aqui no Rio de Janeiro. De todas as casas que atendem um público de classe média que nós procuramos no Rio e em São Paulo, essa foi a única que permitiu que nós filmássemos no horário de funcionamento. Aqui vem, basicamente, gente que tem menos de 30 anos de idade. As pessoas que eu conheci aqui são menos envergonhadas de serem homossexuais do que as que eu tinha conhecido até agora. Por que você decidiu ter uma clientela de homossexuais? Por que você escolheu esse público? Talvez, pode estar ligado até ao fato de eu também ser homossexual, alguma coisa do gênero. Quantos homossexuais você acha que tem aqui no Rio de Janeiro? Quantos eu acho? Antes do verão ou durante o verão? O gueto homossexual em São Paulo é maior e mais movimentado que no Rio de Janeiro. Estas imagens mostram uma boate do centro da cidade, muito frequentada por homens que se prostituem. Então, dá dinheiro ter uma clientela de homossexuais? É o que mais dá. É o que mais dá. Tanto é que boate de mulher, você vê, tem aí umas 20, de homossexual tem umas 100. Fora saunas, fora tudo. As saunas funcionam como um ponto de encontro de parceiros para o sexo. Não conseguimos permissão para mostrar nenhuma delas por dentro, mesmo fora do horário de funcionamento. Esta sauna é a mais chique de São Paulo. Nestas outras, a prostituição é um dos serviços oferecidos. Na maior casa do gueto homossexual em São Paulo, se juntam, em noite de muito movimento, 1.500 pessoas. Dona Elisa Mascaro, a dona, tem 64 empregados para atender a clientela. Ela nos recebeu antes de abrir a boate. Dona Elisa tem 20 anos de experiência com casas gay em São Paulo. Ela sabe que publicidade amedronta os frequentadores. Muitos deles, ninguém sabe que eles são. Então, se você filma aqui dentro, aí aparece ele em casa, a mãe vai saber, o patrão vai saber, vai ser rotulado mais tarde. E para quem? Isso não tem essa necessidade. Então, eu dou todo o apoio a esse, eu não deixo mesmo. É muito difícil eu dar uma entrevista. A senhora gosta de conviver com homossexuais, Dona Elisa? Eu me identifico mais com eles. Tanto que eu tive casa sem ser homossexuais. E é outro ambiente, é outra vida. A vida deles é um outro mundo. A vida dos homossexuais? É um outro mundo. Como é esse mundo? Eu acho que eles têm mais sinceridade entre eles. Eles, quando eles gostam, eles gostam mais, porque é muito mais... O tempo para eles correm mais do que os outros. Então, eles amam mais intensamente, eles fazem as coisas com mais intensidade. Nos bares, nas voates, nas ruas, os homossexuais fazem as mesmas coisas que os heterossexuais. Bebem, conversam, dançam, paqueram. E se puderem, namorem.